Pabllo Vítar arrasou em apresentação no México, foto, montagem, TV foco, quer quem queira ou não, Pabllo Vítar. Está fazendo um sucesso estrondoso não só no Brasil como agora a drag está rompendo fronteiras. Ela foi convidada para se apresentar no festival em prol da diversidade de cerimônias 2019 no México e simplesmente foi ovacionada pelo público. Em turnê internacional, Vítar revela grande obstáculo surpreendente que vive se apresentando com seus principais sucessos dos álbuns Não Para Não e Vai Passar Mal, Pabllo. Teve um momento de pura emoção durante sua apresentação já que o público começou a gritar que amava e ela não teve as lágrimas. No meio de sua apresentação, na qual ela escolheu um look transparente e ousado, Pabllo Vítar fez um cover de Salva-me, um dos maiores sucessos do grupo RBD, do qual ela é fã, cantada pela Divana I, assim como no Brasil, Vítar colocou o público para dançar e exaltou sua participação no festival em entrevista para o site mexicano Milênio. Eu acredito que a música é transformação e revolução, estamos passando por momentos difíceis, no meu país, por exemplo, a música traz alegria e esperança. Agradeço ao Festival Ceremonia por essa oportunidade, ressaltou. Coluna dos Famosos O que acontecer, a rixa de Pabllo e Anitta poderá esquentar, já que Ruzalia está sendo a principal concorrente da Carioca que lançou o álbum Kississi foi alvo de diversas críticas negativas e positivas dos fãs. Eita, Pabllo Malha de Cueca, abusa dos movimentos e volume chama a atenção, vale lembrar que a turnê internacional está só começando, ela passará por Chile, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos e Canadá. Dentre essas apresentações, ela estará em sete paradas do orgulho LGBTQ. Rodrigo Faro e Marina Rui Barbosa deixam público da Globo e da Record Pasmo com, flagra, que desperta inveja antes desses países, sua próxima parada, ainda no mês de abril, será na Argentina onde ela já está sendo uma grande promessa. Pabllo fez uma colaboração com a famosa cantora Lali que é uma estrela no país. Na televisão dos Hermanos, está passando um comercial exaltando a drag brasileira como a sensação do pop latino-americano. Rosto com boca aberta, sangue e sofrimento marcará o fim trágico de Usain e Soraya em Orfãos da Terra. Pabllo Vitar se apresentou em cerimônia 2019, foto, reprodução, Edgar Negrete, o sétimo guardião, Milo morrerá tragicamente e voltará como espírito para mudar a vida de Mirtes, confira a repercussão de Pabllo, la cantante brasileña et Pabllo Vitar canta, salvame, de Rebel Day en su debut en México. Pico.twitter.com.br 5xuif41iau, Pabllo Vitar Brasil, arroba Pabllo Brasil, 7 de abril de 2019, Quino, divulgação, televisionada do show de Pabllo Vitar na Argentina. www.https.com.br Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.